Governador de São Paulo, João Dória, é o convidado de hoje do quadro Dois Dedos de Prosa do programa do Ratinho. O bate-papo comandado pelo apresentador que faz sucesso nas noites do SBT vai muito além da política. Estou aqui com o governador do estado mais importante do Brasil. Ele disse que acelera e parece que acelera mesmo. Vou estar aqui hoje com o nosso governador, João Dória. Governador, está pronto? Obrigado, Ratinho. Prontíssimo. Dois Dedos de Prosa com João Dória hoje a partir das 10h15 da noite no programa do Ratinho aqui no SBT.